E eu já vi aqui um BO Eu já vi um BO aqui, parece que a cabeça de gravação dele tá quebrada Olha só galera, pois é, agora complicou Do you believe me Do you believe me That I'm a lonely soul Would you love me I've been searching Fala galera do youtube e do canal Fagner Tech Vintage Pois é pessoal, outro MD Player Só que esse está com defeito O que será que está acontecendo? Bora para o vídeo E é isso aí galera, MD Player da Sony Mas como vocês podem ver, esse é bem modernão Da linha prata já da Sony E quem conhece o meu canal, quem me conhece Já imagina o que eu devo estar querendo fazer Tipo assim, o prata ficar na sala Pois é pessoal Mas eu nunca mexi numa mecânica dessa Não sei nem como que é Essa mecânica é diferente do que eu tenho na sala É uma mecânica que parece Que eu já pesquisei, parece que ela não utiliza correia E antes de tirar o aparelho daí Eu vou mandar um abraço aqui Para o meu brother Glauco Lá de São José dos Campos Galera, o Glauco é um cara muito gente boa Ele que me vendeu esse MD com manual Mandou esses MDs aqui, vários MDs Espero que estejam todos inteiros Né gente, que ainda não tirei daí Tem o controle remoto ali também E o Glauco é um cara muito gente boa Confiou em mim Como vocês estão vendo Nesse momento que eu estou desembalando Gente, ele nem me vendeu pelo Mercado Livre Ele simplesmente mandou o aparelho Ele falou para mim Fagner, quando chegar você me faz um pix Glauco, grande abraço para você Obrigado aí pela confiança Galera, eu vou deixar o link aqui do canal dele Ele também tem um canal no YouTube Ele é locutor Tem uma voz show de bola E eu vou deixar o link aqui na descrição Para quem quiser conhecer o canal do Glauco Ele também tem alguns aparelhos à venda, tá gente? Vou até falar para ele fazer um videozinho lá Colocando os aparelhos dele Então como vocês podem ver Está aqui bem embaladinho na medida do possível Glauco tentou proteger ao máximo Vou tirar daí Vamos ver como é que está esse MD E é isso aí pessoal Está aqui o MD Player Que eu já comprei Sabendo que está com defeito Então não tem conversa não Ele é o MDS-S38 Gente, um aparelho muito bonito Prata Controle remoto original Manual de instruções Os cabinhos óticos aqui E o Glauco aí Mandou um monte de MD para mim Olha o tanto de MD galera Já não basta os que eu tenho Agora eu estou com uma porrada de MD Então como vocês estão vendo Comprei o aparelho Ciente do defeito Fagner, qual que é o defeito desse aparelho? Vocês vão ver agora Gente, o defeito do aparelho é que ele não ejetava o disco E eu liguei ele na tomada Ele ejetou e ficou em stand-by Então estou ligando aqui O display dele está fraquinho Até desanimou um pouquinho Não é aquele display forte Mas vamos ver aqui o que acontece Coloquei o MD Ele está lendo aí Eu acho que ele está em 220 Eu vou tentar ejetar aqui novamente Gente, o aparelho estava em 220 Então a gente vai mudar aqui para 110 Por isso que o display estava fraquinho Claro que eu tirei da tomada Então vamos aqui com uma mão só E vamos ligar ele novamente Gente, eu não vou nem editar essa parte Não vou nem cortar O problema dele é que ele não ejetava o disco E o disco entrou novamente Agora vamos ver o que acontece Galera, liguei aqui o aparelho Ele ejetou o disco Então vamos ligar aqui no disco Então vamos colocar aqui Ele deu o welcome já Está lendo aí Vamos ver se ele vai ler Olha galera, o MD está funcionando perfeitamente E eu achando que ele estava com defeito Aparentemente está funcionando perfeitamente Olha aí Com as músicas do Glauco O display não está fraco Vamos tentar mudar de música aqui para ver Um aparelho muito lindo E sem defeito nenhum Pois é O que seria uma manutenção Não é uma manutenção mais Eject Está aí Galera, eu vou deixar uma coisa registrada aqui Para não dizer assim que eu estou mentindo Que eu estou falando uma coisa que não tem nada a ver Antes de eu mostrar o aparelho para vocês aí direitinho Eu vou soltar um trechinho do vídeo Que o Glauco me mandou Como vocês podem ver aí Esse é o vídeo que o Glauco me mandou Da casa dele Do aparelho Antes de me vender Então como vocês estão vendo O aparelho está com defeito Então ele está com o toque Piscando na tela Não ejeta o disco O Glauco abriu ele Deu para ver que o MD está lá dentro Não sai o MD E aí ele chegou para mim Desse jeito que vocês viram aí Normal Então é isso pessoal Beleza gente? Só para ficar claro aí E a gente vai continuar com o nosso vídeo aqui Pois é pessoal O nosso MDS-S38 Como vocês estão vendo aí Está funcionando muito bem E a gente vai ver aqui O controle remoto dele É aquele controlão Bem grande Igual a do JE520 Que eu mostrei há pouco tempo atrás Aí no canal Então vocês estão vendo Aqui é um controlão Porém já testei O controle está funcionando Vocês estão vendo aí o LED infravermelho Na câmera Então está aí Agora a gente vai ver aqui As funções do aparelho Temos aqui as funções Repeat Temos o timer também Scroll Play Mode Temos o nível de Fone de ouvido Botão Power Sensor do remoto Eject O Play Está um pouquinho gasto E o Power também Vocês estão vendo? Mas beleza gente O aparelho está muito bem conservado Ó Rack Mode Aqui estava em mono Coloquei em estéreo O Input Que é a entrada Estava em ótica Ótica né Eu coloquei em analógico Que é o que eu vou usar E o nível de gravação dele É um nível regulado Controlado Ó Bem diferente dos outros Que é digital Esse aqui é analógico né Digamos aí que é um pouquinho De decadência vai Digamos assim né O outro é todo digital Ah mas você vai vender O JE530 Não galera Eu não vou vender O JE530 Não pretendo desfazer dele Tá Então está aqui O aparelho só precisa De uma limpezinha né Porque é normal né A gente pega um pozinho Ele não está encardido O Glauco já tinha aberto ele Então está faltando um parafusinho Tá Então não é segredo Para ninguém Ele estava em 220 Como vocês viram Eu mostrei Já coloquei em 110 E MDS-S38 Aqui nós temos as entradas E saídas analógicas E duas entradas E uma saída ótica Ok Então é isso pessoal Vou abrir ele aqui Só para vocês verem ele por dentro Por que? Diferentemente do JE520 Esse aqui utiliza uma mecânica Um pouquinho diferente É uma mecânica sem correia Então está aí pessoal A mecânica mais atual De MD da Sony Tá gente Como vocês estão vendo aí Aparentemente Eu acredito que esse aparelho Já foi para manutenção Vocês estão vendo Que tem uma etiqueta aqui De eletrônica Pois é gente É Talvez já teve algum problema Com essa mecânica Não sei dizer E a gente não sabe exatamente Se esse aparelho Está gravando corretamente E eu já vi aqui um BO Eu já vi um BO Que parece que a cabeça De gravação dele Está quebrada Olha só galera Pois é Agora complicou É pessoal Temos aqui um problema mecânico Eu falei que não estava Com defeito Mas aconteceu O que Ele me falou A gente liga Fica piscando o toque E o MD Eu consegui tirar Com carregamento manual Então Não está perdido Porque eu estou esperando Um outro aparelho Desse aqui Para poder aproveitar O mecanismo Espero que dê tudo certo Mas isso aqui Ter sido quebrado Que foi o BO de tudo Porque ele não consegue Finalizar o disco E acaba que Acontece isso Dá para usar assim? Dá Por que? O meu outro Que eu tenho Grava Então Se esse daqui Não gravar O outro grava Mas o problema É que ele precisa Finalizar o disco Na realidade É quando eu vou gravar Mas infelizmente Aconteceu isso Então Acredito que Esse MD aqui Ou outro Qualquer Foi inserido Vamos supor Ele é para ser inserido Assim Ele foi inserido Assim E acabou danificando Aqui Então Esse é o grande Problema Então gente Consegui fazer O aparelho ligar E agora Eu explico Para vocês Por que Quando ele chegou Aqui Ele ligou Eu achei Até que Não estava Com defeito Nenhum O que acontece Ele tem Uma bateria Interna Aqui Vocês estão Vendo Bem ali Deixa eu ver Se vocês Conseguem Ver Essa marron A bateria Interna Provavelmente Quando o Glauco Mandou ele Para mim Ele estava Travado Na função Toque Porém A bateria Esgotou Ele ficou Fora da tomada Um tempão A bateria esgotou Chegou aqui Quando eu liguei E pum Ejetou O MD E deu E deu Essa tela No disco Normal Aqui O que está Acontecendo Então Qual que é O defeito Do aparelho Por que Está dando Essa SBO Quando eu insiro O MD Normalmente Vou inserir Aqui o MD A mecânica Está solta Aqui Eu até Tiro a mecânica Fora Ele lê Toque Raging Normal Vocês vão ver Aparecer Perfeito Na hora De ejetar Ele ejeta Normal Então a gente Não tem defeito Nenhum Na mecânica A mecânica Dele está legal Exceto Por Essa cabeça De gravação Que quebrou Tá Provavelmente Foi forçado Aí O que acontece Na hora Que você Tenta gravar O aparelho Vai finalizar O disco E não consegue Por conta Da falta Disso aqui E aí Ele fica lá Preso Disco Ele não consegue É como se ele Tivesse tentando Finalizar o disco Não consegue Deixa o disco Preso lá Resultado Dá pra consertar? Galera Eu acredito Que isso Aqui Não dá Pra consertar Mais Tá Não é Simplesmente Uma pecinha Que quebrou Não Vocês estão Vendo aí Que ela tem Tipo um Contatinho Aqui Isso aqui É tipo Uma cabeça Magnética Aparenta ser Então O conserto Desse aparelho Aqui De duas Uma Ou eu troco Essa peça Ou então Tem que trocar A mecânica Inteira Agora Onde eu vou Achar Isso aqui Não acha Né galera Não é fácil Achar não Porém Eu estou providenciando Um outro Desse aqui Só que é o S39 Eu acho que é o S39 Que é bem parecido Com esse Ele tem a mesma Mecânica Então a gente vai ver O que acontece Não tem muito O que fazer Aqui Eu vou fazer Uns testes Nele Mas vocês viram Que a leitura Tá boa Ou seja A unidade ótica Deita Beleza A mecânica Tá beleza O que eu achava Que tava ruim Não tá Mas eu nunca imaginei Que isso aqui Tinha sido quebrado Né gente Infelizmente Pois é Eu ainda vou tentar Ver se eu recupero Essa cabeça Mas galera Eu nunca mexi Com o MD Eu não tenho a mínima Ideia De como que isso aqui Funciona Eu tô vendo Que aqui Nós temos Um contatinho Aqui Temos um Embaixo Que tá quebrado Eu nem sei Se esse aqui Ao lado de baixo Ao lado de cima Mas Eu acho difícil Eu recuperar isso aqui Viu gente Eu acho muito difícil Vamos lá gente Tô com a mecânica Do MD Aqui fora Tá Gente Essa mecânica Não tem defeito Não tem defeito Nenhum Ao contrário Do que eu imaginei Quando eu comprei Esse aparelho Do Glauco Eu achei que a mecânica Tava zoada Mas não tá Exceto por Essa cabeça De gravação Quebrada Que eu mostrei Pra vocês O que que acontece Aqui Eu tenho duas opções Primeiro Como eu falei Ou eu troco Essa peça Ou eu troco Logo a mecânica Inteira Se eu achar Uma outra Ou então Ele vai funcionar Só que eu nem me habilite Em tentar apagar músicas Ou MD Ou então gravar Então como o MD player Ele vai ser maravilhoso Ele vai tocar Acredito eu Que ele tá tocando bem A unidade ótica dele Tá com a leitura legal Ele vai funcionar Eu tô vendo que a unidade Tá meio empoeirada Mas é só dar uma limpadinha Eu acho que tá show Então ele vai tocar Perfeitamente Colocar o MDzinho lá Ele vai ler de boa Porém gravado em outro Então por exemplo Se eu pegar e for tentar gravar Ele vai dar erro de toque Então vocês viram Eu coloquei o MD Ele leu Ele reproduz Ele muda de música Ele ejeta Normal Agora se eu tentar Dar um erase na faixa Pô deixa eu apagar essa música aqui Deixa eu gravar outra Nele Vai dar o travamento Aí eu vou ter que resetar ele Naquele lance da bateria Que eu falei pra vocês Aí ele volta ao normal Porém eu vou ter que abrir ele Então Nem adianta ficar mexendo Ele dá erro de toque Ele dá erro de finalização de disco Agora Eu tô pesquisando aqui na internet Né Como que é Essa cabeça Apagadora Tá gente De repente Isso aqui quebrou E eu consigo recuperar Né Olhando assim Eu não tô achando muito Não tô muito confiante não Então pessoal Eu abri aqui o meu JE530 Nunca foi aberto Esse aparelho Galera No vídeo de apresentação Deles Eu não mostrei Ele aberto pra vocês Vocês estão vendo Que ele usa uma mecânica Diferente né Essa mecânica Que ela já utiliza Correia Vocês estão vendo Como que é a cabeça Apagadora Galera É uma pecinha bem delicada Tem uns contatinhos aí né É pessoal Eu acho que dificilmente Vai ser recuperado Isso aqui viu É Eu vou ter que ir atrás De uma outra mecânica Eu já até tenho Em vista Mas isso aqui Mas isso aqui não é simplesmente Colar ali não Pelo que eu tô vendo Aqui ó O buraco é mais embaixo Eu só desmontei esse Só pra gente Tirar a dúvida aí né Que eu nunca tinha Mexido num Mecanismo desse Aliás No JE520 Eu cheguei a mexer Mas não Numa peça Que tava quebrada né Gente Eu só fiz Limpeza de unidade Lá vocês viram É Ajuste de ganho Coisinha simples Mas pelo jeito Vai ser embaçado Bom Deixa eu desligar O meu JE530 Que ele tá funcionando Perfeitamente Né Montar ele Que ele não tem nada A ver com isso Como vocês estão vendo O aparelho tá tocando Tá galera Tá lendo bem aí Direitinho né Nem fiz limpeza em unidade Porém eu montei novamente A mecânica dele E sem a cabeça apagadora Ou seja A cabeça tá quebrada mesmo Como vocês estão vendo aí É Enquanto eu tô falando aqui Eu vou soltar aqui Uma imagem Eu vou colocar até aqui Desse lado E vocês vão ver aqui Desse lado Vocês estão vendo aqui Como que tá essa cabeça E aqui vocês estão vendo Como que tá a cabeça inteira Como que é uma cabeça dessa De gravação Inteira Íntegra né Então galera Tem como reconstruir isso aqui É quase impossível Viu Quase impossível Eu vou pegar ele agora E vou ver como é que tá o áudio dele Vocês estão vendo que tá reproduzindo Mas e aí Será que tem som Então bora lá Ligar ele no lugar Do outro Lá no T99 Vamos ver o que acontece Vamos ver se ele vai fazer A leitura direitinho Agora ele fez dos outros O T99 já tá ligado Só que ele tá em CD né Então vamos colocar aqui em MD Vamos dar o play Ele leu as músicas Ó Vocês estão vendo Que ele tá lendo Não posso nem deixar muito Que essa música aqui Tá direitos autorais A leitura do aparelho Tá boa gente Qualidade boa de áudio Só que se eu for tentar gravar Tem uma música aqui Que não tem direitos autorais Essa aqui Deixa eu ver aqui Se o volume tá alto Nossa ele tem um level Bem alto gente Mas vocês estão vendo aí Que tem áudio né Parece que o áudio Tá meio estourado Não sei se é a impressão minha O outro tem uma qualidade Bem melhor hein Então gente Foi uma pequena confusão Tá Eu liguei aqui o JE530 E deixa eu aumentar Aqui o volume um pouco O áudio é a mesma coisa Tá gente A qualidade é igual Qualidade normal Qualidade boa Tanto um quanto o outro Então é isso né pessoal Vamos ver o que a gente Vai definir aí A gente já viu Que o aparelho tá funcionando Tá tendo leitura Tá tendo áudio O aparelho tá legal Porém Cabeça de gravação quebrada Vamos ver o que vai acontecer aí No decorrer dos dias né E vocês estão vendo Quem tá ligado aqui É o JE530 Que apesar de ser enorme É muito bonito Tem uma qualidade muito boa E tá funcionando perfeitamente Inclusive a gravação É galera E no dia seguinte Eu testei a máquina A máquina no MK2 E como vocês estão vendo O aparelho reproduziu Muito bem o MD Apesar de que não está gravando Como vocês viram aí Então Vamos aguardar a manutenção E vamos ver o que dá pra fazer E como eu falei Eu estou aguardando Outro chegar Pois é pessoal Bora ver o que vai acontecer aí Valeu galera Deixem o like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau